Bom dia, galerinha! Só alegria! Como vocês estão? Dormindo bem? Como vocês estão? Hoje eu estou aqui na represa de Santa Fé, gente! Olha que legal! De Santa Fé, nosso piloteiro, Cristiano... Donatis! Então, gente, bora iniciar a saga de mais uma pescaria! Partiu-se! E a gente ainda... Que grande, hein? Cristiano! Donatis! Eu vou... Chama! Olha o tamanho da encrenca, gente! Olha! Pega aí, vai lá e vai! Cristiano, Donatis! Olha aí, ó! Deixa eu pegar ele aqui do jeito mais fácil, gente! Deixa eu pegar ele aqui do jeito mais fácil! Não, não, não! Calma! Calma que eu vou te liberar de novo! Ai, gente! Ai, lindo! Ai, que lindo! Olha o tamanho! Pega o pássaro com a boca! Pega o pássaro com a boca! Daqui, 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 daqui! Não, não, não! Tenta fazer! Ô, garota! Marzão até agora, hein! Uhul! Olha o tamanho desse azul, galera! Olha! Meu Deus! Olha, peguei do ladinho do quarto, se todos fossem assim, hein, Cristiano? Aí, ó! Mais um pacote! Agora eu só vou desenroscar aqui e soltar ele! Cristiano, tem a régua aí? Hum! Não tem! E esse ficou o marzão até agora, hein! Ah, entrou dentro da cestinha, né? Quando entra aí é complicado! Carro de furo no dedo, rapaz do céu! Que dor! Rapaz do céu! Olha que belo exemplar! Uhul! Olha, gente! Eu vou pegar mais um, ó! Eita! Tá junto? Vai! Que bonito amarelo! Que bonito amarelo! É o seguinte, gente! Ó, gente! Esse anel aí, ó! Tem mais um, ó! Você quer pegar peixe que vocês... Agenda aí que aqui... Pega a merda! Pega a merda! Ai, gente! Tamo terminando o primeiro dia aqui! Olha como tá querendo dar a cor do céu! Ó! Ó esse risco! Ó meu avô! Eu! Meu pai! Cristiano! Ah! Ó lá! Os peixão tão moendo, gente! Ó! Primeiro dia! Já iniciado! Ó! Eu vou já... Peixe batendo ali! Então... Bora pescar, gente! Se eu pegar mais, eu aviso vocês aí! Aqui... Tá muito óbvio! Se eu pegar peixe! Sona! Sona! Ah! Que alho! Se guia turístico aqui não leva não! Onde tem peixe! Ele leva só a família dele! Onde tem peixe! Ele tem que tomar banho! Se guia turístico! Não sei falar a verdade! Essa vida não dá não, né? Cansado de ser enganado! Que triste! Esse guia turístico de pesca! Bota nós nessas porcaria de lugar! Nós não pega nem um porquinho! Nem um labarinho nós pega! De tarde! Olha! De tarde também nós não pega! Olha! O guia turístico! Vê ele bem ó! Pra vocês... Marca o rosto! É! Marca o rosto! Ó! Cortar a cara! Cortar a cara! Cortar a cara pra que eu não percebi! Ó gente! Estamos indo em mais um lugar! Ó lá ó! Eu vou! Fiqueando! Eu! Ó lá! Ó! Ó lá a ilha do baixo! Ó! Ó lá o outro lado ó! Aqui ó! Partiu gente! Agora é... Busca dos azulão! Agora é o melhor do mundo! Agora é o melhor do mundo! Ó! Primeiro arremesso já é um azulão! Olha ó! Olha mãe! O Deus que incrível! Vem! É o melhor do mundo! É o melhor do mundo! Agora é o melhor do mundo! É o melhor do mundo! Cedo! Cedo nada! Cedo guia era o quê? Pior do mundo! Pior do mundo! Pior do mundo! Agora sim! Agora sim! Agora... Agora o guia vale mais né? É! Agora é quinhentos o dia! Pegue ele aí! Segura a barriguinha dele! Aqui! Que coisa linda! Não é roscado! Saiu! 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 Vai! Enrola! Enrola! Boa Dudu! Melhor do Brasil! Perceba papai! Agora é o guia! Vai! É! Eu vou te moar! Aaaaa! É! 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 e peru olha que coisa mais linda humm meu neguinho olha isso olha olha gente estamos aqui finalzinho de tarde eu e meu avô Cristiano meu peito caiu no camarão meu pai agora eu vou escar um camarão eu vou mostrar para vocês como nós estamos aqui oi camarão tudo bem ai você vem aqui pega um camarão ai você vê aqui bem o rodinho dele isso que eu ganho aqui vai ficar assim ai é nada aqui dentro ai na casa daqui ai agora é só esperar o azul vamos mudar ai caramba perdi um fechaço eu fiquei olhando para o meu avô olha o que que fizeram vou tirar o meu avô fiquei o dia inteiro com isso que coceira na cabeça pelo amor do meu eu vou olha a sua vara a vara do meu pai está pulando ai que difícil olha ai meu pai já pegou mais outro oi 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 ai gente ó amarelão do meu pai o tamanho eu quero matar esse bicho esse guia turístico aí de pesca DJ ele é pior guia do planeta terra do universo na parte da manhã eu sou o pior do mundo repara na cara dele marca e de tarde de tarde é o melhor do planeta agora é só esperar os bichão que amor melhor do mundo é o melhor é o melhor do mundo sobre o garrafo é belíssimo do tamanho do amarelo tá casado deixa eu ver olha gente como é bonitinha a vaca com o bezerrinho dela o bezerrinho dela tá mamando olha lá quanto eu tô curtindo aqui ó o Cristiano Donald catando o camarote a gente tá pegando tudo do comarezinho no camarão aí ele tá catando lá um camarão aqui as vaquinhas olha que bonitinha eu vou mais pra dentro da água aqui senão ela vai me chifrar sei lá sei lá se ela chifra ou não mas melhor prevenir né uma chifrada de uma vaca olha que não é gostoso como uma chifrada não olha o bezerrinho que lindo olha ona olha a vaca olha galera os bezerrinho que bonitinho olha aqui esses olha as vacas lá olha as vacas lá olha isso a vaca. Olha lá, tem mais vaca, olha aqui e aí, o Cristiano cata um camarãozinho né Cristiano? É isso aí para não pescar. O maré azul né? São duas né? Maravilhão. Agora, aí eu seguro aqui o Cristiano, cata um camarãozinho, aí depois nós vamos na outra armadilha e nos cata mais camarão. Deus quiser, nenhum camarão vai tomar assim. Agora nós procuramos aqui ó, nós cata a cordinha do camarão que está na armadilha, nós cata a cordinha aí, aí tem um galão, depois eu te mostro a armadilha agora. Olha o passarinho que bonito. Ontem, acho que nós vimos, não lembro, tinha um passarinho muito bonito aqui. Achou? Arrombaram a armadilha do Cristiano. Agora gente, olha o camarãozinho aqui, os que estão vermelhos é porque estão mortos. Também faz dois ou três dias que eles estão, aí eles vão morrer mesmo né? Aí achou, não roubaram não. Olha a armadilha do jeitinho ali. Eu venho aqui, segura aqui o perejo ó. Olhe o quarter Tem uns mortos, e uns vivos. Agora ele solta aí Não vai botar a quireira Porque ele vai ficar uns dias de folga Merece né Descansar aí um ano Agora o que você acha Vai parar de ser piloteiro Vai agora começar a fazer Como é o nome daquilo Que você vai fazer Cílios Cílios, o que é isso Vai fazer sobre as ideias Desprende ele para lá E para aguentar o menino uma semana Não é fácil não Foi até bom Não teve reclamações ainda não O TRH não reclamou Vai Dudu Não é Vamos ver essa daqui como vai estar Se Deus quiser Sabe que tem a nevinha aqui Que o camarão está lá morto Tomara que ele esteja Está morto? Então Então gente agora vai ter que pegar um outro baguinho para pôr para nós cebar Vamos lá Olha gente Catou agora pronto Agora nós vai Partiu para a pescaria Partiu para a pescaria Bora lá Tuxando Partiu Agora nós vai arrumar as varas E no ponto Catar o azulão Fica durar Olha gente Estamos aqui em São Café Mas vai partir Olha isso Para Jarinô Para nosso lar Olha Todos os dias sem chuva Agora olha o chuvão Que durou gente Você vê como Deus é bom Olha Eu ia pegar uma pedra O meu amigo Zaza Maior Zaza Olha gente Que a terra aqui Terra vermelha Não tem um lugar que tem pedra Já procurei até Tem da represa Zaza Mas não achei Tá bom Então gente Vou guardar minhas malas E vamos partir para Jarinô Esse foi nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Ativar a noite Que as pessoas ficam Tchau Obrigada Tchê tchê tchê